Professor, a minha letra não é das melhores. Posso perder pontos por isso? Diego, ótima pergunta, cara. Seguinte, às vezes a letra pode prejudicar bastante sim a correção. Pensa o seguinte, normalmente um corretor tem de 2 a 3 minutos para corrigir sua redação. Agora, pensa comigo, se ele pegar a sua redação e não entender a sua letra, o que vai acontecer? Em 3 minutos ele lê, se esforçar e não entender a sua letra. E até porque em 3 minutos, será que ele vai ter tempo de ficar lá lendo e traduzindo aquilo que você escreveu, aqueles hierógrafos todos? Então, às vezes, ele não vai se dar o luxo, o trabalho de realmente ficar lendo a sua redação. Por conta disso, por questão de tempo mesmo. Ele tem pouco tempo de fazer trabalho, então, simplesmente ele prefere, ele pode, ele tem esse direito de colocar como ilegível, apontar esse critério de anulação de redação e descartar. Então, toma cuidado com a letra, tá? A letra até pode ser um pouco esteticamente feia, mas desde que ela seja legível. Então, muda essa letra aí, viu? Se preocupa com essa letra, capricha, porque corretor gosta de uma letra bonita e legível ao mesmo tempo, beleza? Então, isso é pior que verdade mesmo, né? Eu me deparo com, às vezes, algumas situações que é difícil. Você fala, nossa, o aluno não caprichou na letra, né? Não teve esse cuidado todo de escrever alguma coisa que pudéssemos entender. É difícil essa situação. É até delicado, porque letra é uma coisa tão pessoal. Às vezes, a pessoa não consegue mesmo desenvolver uma letra tão bonita, assim. E aí, eu recomendo uma coisa até. Por que você não faz uma letra de forma, cara? A proposta é que este ano haja uma escola, algumas escolas experimentais em que vão ser aplicados ENEMs digitais. Vamos ver o que vai dar essa situação, né? Beleza? 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 Obrigado.